Olá meus amigos, tudo bem? Olha aí, fica aí, olha que benção, e ainda tem mais. Hoje é dia de nascimento, graças a Deus, prosperidade, todo nascimento é importante, e aproveitando para agradecer a todos os 26 mil inscritos, meu muito obrigado a todos que vêm nos apoiando, deixando seu joinha, seu like, seu comentário, sua visualização, meu muito obrigado a todos, que sempre compartilham nos grupos, passam para os amigos, estamos aqui mais um dia, graças a Deus, dia de nascimento, dia de comemoração, dia de envio de ovos, e aproveitando, dia de promoção. Estamos aí com promoção de ovos férteis, enviamos para todo o Brasil, essa semana vai ser Rondônia, Uberaba, Minas Gerais, e também Rio de Janeiro, interior aqui, fazendo envios para todo o Brasil. Aproveitando, me perguntam por que eu tiro tantos pintinhos, olha aí que benção. Nesse nascimento, é GSB, Ameralcana, Araucana, Sedosa, Garnizé, Gigante Negro, e também Sedosinha, Pescoço Pelado. Me perguntaram por que eu tiro tantos pintinhos, né? Eu tenho que repor as matrizes, né? Porque a nossa intenção aqui era a venda de ovos férteis, e quanto mais matrizes eu tiver, olha que lindeza, quantas cores, melhores, melhor ainda, para que a gente consiga entregar para vocês os pintinhos, os ovos, ou tudo que a gente tiver disponível o mais rápido possível. Principalmente os ovos. Se eu conseguir juntar os ovos mais rápido, então quer dizer que eles vão chegar mais frescos para vocês, e como a maioria do nosso envio é feito por Sedex, a gente manda, vai de avião, chega rápido para vocês, então o nascimento é cada dia melhor. Olha aí, saindo pelo lado errado, a gente aproveita e, ó, ajuda aí esse pintinho que já está bem grandão, viu? O tamanho do ovo, o pintinho parece que nasce quase cantando. Aproveitando, lembrando que a gente usa a chocadeira da Choque Master, né? Temos a rifa, né, da chocadeira que a gente faz aqui, a rifa de ovos férteis, e também você pode comprar a chocadeira com desconto, com o nosso cupom de desconto direto do site, tá bom? Então, aqui me perguntam por que que eu prefiro usar a chocadeira, não é questão de preferência, é questão de quantidade. Lá também está nascendo pintinhos na sedosa, na Choqueuzinha, então, nas chocadeiras, se a gente tivesse chocadeiras de 500 ovos aí, para a gente seria melhor. Então, a gente usa a chocadeira e também usa as galinhas, tá? Porque, como eu falei, quanto mais fresco, melhor os ovos para vocês e para a gente. Vamos aí aproveitar os ovos que vão para o envio, separadinho aqui anotado, né? Todos vão higienizados e também selecionados, escritos, né, para que a gente consiga chegar da melhor forma para vocês. Ovos coloridos, hoje é a nossa maior demanda. Embalado já aqui o pedido de do Rio, o pedido de Roraima. Esse próximo aqui eu vou à rua buscar a caixa de 17 litros, porque não vai caber. Ainda tem mais um tanto que o cliente pediu para adicionar. Então, enquanto isso, a gente vai fazer o resto das coisas. Já estamos no terceiro dia, né, de nascimento. Começou no dia 28. Hoje é dia 30, né, do 8 de agosto de 2023. Os pintinhos continuam nascendo. Por isso eu sempre falo, gente, tenha paciência. Olha que lindo o pintinho Brahma azul. Excelente padrão. A gente tem aqui Brahma blue black azul, né, splash light. A Meralcana. Já vejo os pintinhos nascendo, já sei quem é quem. Sedosa. Já botamos mais duas Meralcanas aqui. Esse lindo GSB azul, que a gente começou agora o nascimento deles, a baia de produção. Bem feliz com a produção da GSB. Excelente, né. Nós temos 18 aves fêmeas. Então, a produção está de vento em poupa. Aproveitando, temos aí a promoção de ovos férteis, enviado para todo o Brasil. A promoção de 15 ovos. Na promoção, se você comprar 30 ovos, o preço é melhor ainda. Voltando aqui a criar Showgirl, né, filho da nossa Biarzinha. Olha que coisa fofa. Sedosa de pescoço pelado. Temos também a rifa da Chocadeira. Rifa de ovos férteis, né. E também pode comprar a Chocadeira com desconto, que é a Chocadeira da Choque Master, que tem um apoio junto com a gente aqui, né. Nosso primeiro premiado da rifa recebeu a Chocadeira essa semana. Ficamos muito felizes por ela aí. Maria Tereza, um grande abraço. Aqui eu vou colocando os pintinhos na cestinha novamente, para levar para o pinteiro que está aqui dentro de casa, né, porque está chovendo. O ideal é que eles nasçam assim, sozinhos, né. A casquinha eu vou guardando aqui em cima, porque eu anoto nesse papelzinho todos os nascimentos, raça por raça, a quantidade que foi. E o dia, depois eu coloco no caderno de nascimento, porque eu tenho controle de dia por dia. Levo para o pinteiro, que no caso aqui fica dentro de casa, na sala. E eu tenho os dois pinteiros lá fora, que eu fiz com vocês, material reciclado de dois andares, mas estão cheios. E como está chovendo muito, a área de recria está lama pura, então eu não consegui preparar para que esses já fossem para o pinteiro lá fora. E já tem uma próxima alinhada daqui a 15 dias, então a gente não para, né. Super produção, pintinhos lindos, olha aí que fofuras. Dá até pena de vender, olha aí que lindo, o meu alcanoninho para a gente, bem barbudinho. Já nascem lindos, super saudáveis. Vou fazer a vacinação de Newcastle essa semana, e também vou fazer a de boba viária, que muitas pessoas têm dúvida, né, das vacinações. São essas duas que eu mais uso. A gente tem acesso comprando aqui na loja de ração. Vou até ver se eu consigo gravar com vocês lá onde eu compro. Vou pedir a permissão a eles, né, como muitas pessoas me perguntam, e a gente já deixa as informações. Aqui no pinteiro, junto com os pintinhos que nasceram na semana passada, alguns eu já vendi, né, e aqui fica fácil acesso, só pego e levo para o cliente. Lembrando que aves só retirando em Rio das Ostras, pintinhos também, e ovos eu envio para todo o Brasil. Muitas pessoas também perguntam se pode vir aqui na criação, eu não recebo na criação, porque como é na minha casa, fica difícil acesso, e também pela segurança e também porque a gente mantém nossa privacidade, tá bom? É só entrar em contato, nosso WhatsApp que está aqui na descrição, e também no comentário. E aí a gente marca certinho, faz a reserva antecipada, e a gente vê o que tem, passa os valores e fechar. A gente leva até o local marcado certinho, para que leve e tenha esses lindos, essas lindas aves, essa excelente genética que a gente tem, graças a Deus. Lembrando que tudo que a gente faz aqui, além de venda, é para reposição, porque a gente tem que manter a quantidade de vendas sempre com ovos frescos, né? Botei aqui o comedouro, e botei a raçãozinha pré-forte, aguinha fresca, é importante, lâmpada quente, que é aquela lâmpada antiga, eu compro no mercado aqui embaixo, 7 reais cada uma. Já com a aguinha fresca, os pintinhos vão ciscando, não gosto que eles ficam ciscando a serragem, gosto que a gente come direto no comedouro, para não ficar sujo, né? E aqui a gente depois vai separando, os maiores e os menores, mas os garnizézinhos são bem sabidos, né? Eles se viram muito bem. Olha aí que fofura, difícil escolher um só, pode ser seu aí, pode ficar à vontade, pode escolher, adquira com a gente, tirando aqui em Rio das Ochas, a gente vai ficar muito feliz em fazer essa entrega, né? Tem de tudo um pouco aqui, e cada dia melhora as genéticas que a gente vai trazendo para vocês. Em breve vamos trazer novidades, que de pouco a pouco a gente vai organizando. Aqui são os pedidos que a gente já fez a entrega, os pedidos já temos para setembro, OVGSB, Plymouth White e Barrada, eu parei um pouco, né? Vou tirar para mim, não estamos vendendo, Ameralcana e Aralcana, Aralcana eu estou tirando, Semane, aqui tem GLC, aqui Brahma, Black Blue Light, deixo aqui embaixo também, outras ascas, como Garnizé, coisa assim, aqui não tem agora o Legorne, lá embaixo é Pata, tá? A gente vai tirar para alimentação, porque é excelente, fonte de vitamina e proteína. Aqui são os ovos que a gente vai separando, aqui já umas caixas que eu já comprei essa semana, que estava em falta em Rio das Ostras, ainda tem nascimento aqui, então mesmo o último dia ainda nasce, as casquinhas depois eu faço a farinha de cálcio, e também tudo anotadinho aqui, que começou a nascer certinho, e o próximo nascimento também deixo anotado, as datas e a quantidade aqui no papelzinho, e também no caderno, para a gente não perder o controle, de quantas aves nasceram. Esse é o próximo nascimento, ainda vou fazer a ovoscopia, e aqui nosso telefone de contato, se você quiser, entre em contato com a gente, será um prazer atendê-lo, somente pelo WhatsApp, não atendemos ligação. Obrigada.